O senhor quer falar comigo? Como vai? Lembra de mim? Vagamente. João Bonforte, jornalista e repórter de TV. Foi você que fotografou o Flávio Alencar, não é? Eu mesmo. Boa memória sua, hein? Pena que a foto não ficou tão legal. Ele escondeu o rosto bem na hora que eu bati a foto. Não adiantou nada. O que você quer? Todo mundo está interessado nesse Flávio Alencar. Tanto o jornal, quanto a TV. Todo mundo quer saber quem é o cara. Afinal, não é todo dia que alguém sai de um coma de quatro anos, não é? Segundo os médicos, a recuperação dele é quase milagrosa. Como é que eu posso te ajudar? Você é a única pista que eu tenho. Eu quero fazer uma matéria sobre ele. Só você pode me levar até Flávio Alencar. Eu? Você é a mulher dele, não é? Olha só, infelizmente agora eu não posso conversar com você. Foi difícil achar a senhora. É que eu estou no meu horário de trabalho, entendeu? Não, mas são só dois minutinhos do seu tempo para responder as perguntinhas. Você é insistente, não? Eu não quero falar da minha vida pessoal. Mas quando você sair daqui do seu plantão? Eu não quero falar da minha vida pessoal com nenhum jornalista. Se é isso que você quer saber. Eu trabalho no jornal da TV. Todo mundo da imprensa está louco com a história desse seu namorado, marido, sei lá. Pois que esqueçam. Não dá para esquecer. Impossível. Uma pessoa que sai de um coma depois de anos, falando, e com ótimas chances de voltar ao normal. Isso é um fato raro. Por que ele não quer dar entrevista? Porque ele não está afim. Ele não quer dar entrevista e pronto. Mas por que não? Tem gente especulando. Achando que ele quer se esconder por algum motivo secreto. Ele tomou um tiro antes de entrar em coma, não foi? Estou para ver mais insistente. Já te falei, eu estou no meu horário de trabalho, não posso conversar com você agora. Mas eu espero. Não tem problema. A que horas a senhora sai do seu plantão? Eu não quero dar entrevista. A senhora pode dar entrevista ou não. Mas eu vou botar a história no ar. Eu vou contar que o Flávio Alencar tomou um tiro em 2001. antes de entrar em coma por quatro anos. Eu vou contar que a senhora, a inspetora policial de Ana Alba, apresentou-se como mulher dele. E ficou conversando e cuidando dele durante todo esse tempo. Eu vou mostrar a sua foto junto da história. Não faça isso. Por que não? Ok. Ok. Eu vou me encontrar com você. Assim que eu saí do meu plantão, por volta das dez horas. Mas olha só. Você não escreve nada antes de conversar comigo, ok? Por favor. Agora estamos começando a nos entender. Aqui está o meu cartão. Ok, bom forte. Eu te ligo lá pelas nove. Para a gente poder conversar melhor. Obrigada.